O que é a Conexão Gaia? A Conexão Gaia é um lugar onde os irmãos de alma, os irmãos de coração se encontram E aqui nós podemos falar sobre tudo que acreditamos, sobre tudo que vivenciamos Sobre todas as nossas experiências de vida E partilhar momentos de muito amor, de muito aprendizado, de muita luz Esse momento é fantástico em nossas vidas Nós temos lugares lindos para visitar, lugares maravilhosos E sobre a Michele, o que dizer? Ela é uma pessoa fabulosa, que nos traz até aqui, que nos inspira Que dirige todo esse movimento, propicia esses momentos de amor Propicia esses momentos de paz, de tranquilidade E eu estou muito feliz, muito feliz por pertencer aos criadores de mudança E à Conexão Gaia Venham, venham para cá Em uma jornada inesquecível A Conexão Gaia é uma vivência positiva Com foco na expansão da consciência e autoconhecimento É o momento único que leva você A Conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar E muito mais Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você Aqui, se despedindo E energia é uma energia boa E por fim, para fechar, ainda tivemos uma palestra assim que mexeu demais E assim a gente está pensando Como eu fico daqui para frente? Conectado Assim, conectado Gratidão, gratidão, gratidão Foi um momento divino tudo isso Então venham participar Venham sentir essa energia É maravilhoso, é divino Conexão Gaia, sim Eu recomendo de todo o meu coração Venham sentir isso Gente, estou aqui para me despedir Estamos nos despedindo da Conexão Gaia E eu gostaria de dar o meu depoimento do que significou isso para mim Eu fico até muito emocionada de falar Ter conhecido a Michelle foi um divisor de águas na minha vida E participar da Conexão Gaia foi algo transformador Foi algo de cura interior Foi algo que curou minha criança Que expandiu meu coração E eu só tenho a agradecer Gratidão Michelle, gratidão toda a equipe Gratidão aos colegas que fizeram tudo isso acontecer Reverberou muito amor, muita paz Não só para nós individuais aqui Mas para todo o planeta A gente está num lugar lindo De muita conexão com a natureza E eu deixo o meu coração transbordando De paixão por tudo isso Cada vez mais estar no caminho de luz, de paz, de harmonia Me faz crescer, me faz fazer o querer ser mais ainda do que eu já sou Então que venha a minha próxima versão Michelle, gratidão, gratidão à Conexão Gaia Namastê Aí pessoal, muito obrigado pela acolhida principalmente a Michelle Vernier Por ter me dar a oportunidade de participar da Conexão Gaia Aqui no Vila Ventura Uma atividade e evento de primeira E quem quiser faça que eu recomendo Parabéns Michelle e parabéns por todo o seu staff de ajuda Por tudo que você nos proporcionou de bom E de maravilhoso que é esse lugar que você nos trouxe Muito obrigado E que as energias positivas de tudo que nós tivemos aqui Sejam emanadas para todos que estejam vendo este vídeo Um beijo Oi gente Agora chegou a hora da despedida do nosso segundo Conexão Gaia Um momento maravilhoso Olha gente, quando eu me lembro Nossos criadores de mudança Fizemos tanta espera, tanta expectativa para chegar nesse momento É uma maravilha, eu digo para vocês E eu estou nesse momento O meu sentimento é de gratidão com a Michelle Porque é ela que é a alma de todo esse evento Que organizou todos esses cursos para a gente Que me deu essa oportunidade de estarmos aqui Com pessoas maravilhosas Como todos que estão aqui hoje Um beijo no coração de todos E gratidão Aqui é a Silvia Boeira Eu estou aqui no Ex-Resort Vila Ventura Conexão Gaia Um fim de semana de muitas emoções Muitos ensinamentos Junto com a Michelle e a Garnier E uma turma incrível Onde a gente viveu muitos momentos maravilhosos Um lugar lindo Cheio de energia positiva Então quem sentir no coração de fazer o próximo Conexão Gaia Venha Você vai sair outra pessoa Tudo que se aprende aqui A gente vai levar para a vida toda É um momento divisor De águas, como se diz, na vida da gente E o lugar é propício para isso A turma é muito boa As atividades que são feitas durante esse fim de semana Te trazem um desenvolvimento mental, espiritual imenso Que tu vai te sentir muito bem Então venha Se sentir no coração Venha fazer E a Michelle está aqui sempre presente Para nos auxiliar em qualquer questão que a gente precise Venha Vale a pena Gente Criadores de mudança Todos reunidos Na Conexão Gaia Maravilhoso Esse final de semana E você Que ainda não é participante Dos criadores de mudança Dê uma chegada No site da Michelle E te inscreva Porque vale a pena Gente É muito legal É muito maravilhoso Fazer parte desse grupo Sucesso Michelle E gratidão Gratidão Pelo teu empenho Por nos fazer tão felizes E renovadas Como estamos nesse final de semana Beijo no coração Tchau 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 O que é isso? O que é isso?